Vocês já viram a tamanha exuberância de Griffin Cornyn? Olha que criatura magnífica! E aí galera do canal! Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série Ark Supermods, rapaz! É mano, eu estou aqui pulando, me arriscando no topo do mundo, porque estamos voando nas costas do nosso... Eita, meu Deus! Griffin Cornyn! É o meu fim! Abre, abre! Abriu para a queda, deu para diminuir a queda! Nossa, o Griffin ficou lá em cima mano, que comédia! Olha mano, a cauda! Eu nunca tinha percebido isso! Caraca! Vamos lá, toxiquinho! Vamos buscar... Olha mano, esse é diferente do outro! Olha lá, o de lá não tem essa paradinha na cauda não! Vem cá Griffin Cornyn! Agora não tem o paraquedas mais não, fio! Agora se eu cair é vala mesmo! Vambora, vem Griffin! Nossa mano! É top demais, Gripe! O que é isso? Vamos aí, Griffin! Isso aí, garoto! Estamos aqui, mais uma vez, né mano? Com a nossa série Arco Super Mods! O negócio não saiu bem como eu planejava dessa intro, mas... Tudo certo, né? O bom é que a gente pode sentar aqui e ficar em paz! Mas beleza! Temos que agir, mano! Temos criaturas para upar! Cara, o real passou aqui em cima! Eu acho que foi ele, mano! Pelo menos um humano, né? E eu acho que é ele porque ele sempre fica rodeando a nossa base! Ele passou aqui com um dragão aparentemente alfa dos fortes! Ele tá meio que me monitorando! Eu tô pensando em fechar minha base, deixar minhas criaturas todas presas dentro! Pra assim ele não saber como tá o meu progresso, mano! O que vocês acham da ideia? Olha isso, mano! Olha esse grifo aqui! Que esquisito, velho! Então, por isso, né? Precisamos evoluir nossas criaturas e continuar evoluindo-as! Porque nem todas estão no level máximo! Ó, capro! Capro! Raptor! Esse raptor aqui tá forte! Vambora! A gente tem que aproveitar também e upar nossas criaturas que estão... De certa forma, mais vulneráveis, né? Tipo o nosso halo! Vocês falaram pra mim que eu nunca mais tinha saído com o halo! Ah! Vamos dar uma saída com esse halo aqui! Deixa eu ver como é que tá aqui as coisas pra ele! É, mano! O halo tá meio paia, né, velho? A gente precisa de um... De um halo mais forte! Vocês querem que eu tente encontrar um halo mais forte, mano? Deixa a sua opinião aí! Porque se pá... No próximo episódio, eu já corro atrás dessa parada pra vocês! Mas aí... Vai depender do que vocês disserem! Do que vocês pedirem e solicitarem, ok? Vamos ver! É, mano! O halo! Olha, esse halo tá com nada não! Tá cansando! Tá dando pouco dano! É, pai! É, pai! Esse halo aqui... Tá com nada não! Precisamos de um halo mais forte! Olha isso, mano! Um paracetário, velho! Não! Para! Não dá, velho! Não dá, não dá não! Vem cá, paracetário! Vem cá! É mais fácil fazer isso aqui, mano! Vocês vão ver que é bem mais eficaz, ó! Vai lá, halo! Vai lá, halo! Vai lá, halo! Portamento! Atacar seu halo! Vai lá, halo! Aí, ó! O halo lá e eu aqui, mano, ó! Acho que aqui é... Eu acho que aqui é mais rápido, ó! Tem que ajudar, velho! Vamos lá, halo! Não vou deixar você sozinho, halo! Eita, nós sem munição! Vambora, halo! O bicho fugindo, moleque! Vai lá, halo! Não deixa ele fugir, não, halo! É carne! É carne! Isso aí, halo! Você consegue, halo! Aê! Eu nunca duvidei do seu potencial, halo! Vambora, halo! Vome aí! Vome tudo! Bora! Eita! É carne, hein! É carne! Tá cheio de medusas ali, né? Pra gente pegar umas biotoxinas! Aê! Ah, boa! Conseguiu se alimentar! É, Grifin! Tá preparado? Ha, ha! Vambora! Vambora explorar, mano! Cara, faz até um tempo bom que eu não exploro aí as regiões geladas! E eu tô pretendendo fazer isso agora mesmo! Pra gente ver, né, mano? O que a gente pode encontrar nesse mundo afora! Vambora! Vambora, Grifin! Ó, a lua, mano! Nós não vamos pra lua hoje, não! Ha, ha! Vambora! Segue o rumo, fio! Vamos dar uma olhada aqui aos arredores! Tem também as partes vulcânicas! Mas é ali que a gente vai, ó! Ah, amor! Eita, apertei errado aqui! Ha, ha! O Grifin perdeu o controle, meu Deus do céu! Tentei ganhar a velocidade e atrasei e foi tudo! Os bichos ali, nada demais! Vambora! Quando a gente não for com a cara dos bichos, é só ali em cima e... Dá um pulão! Aê, boa! Agora sim pegou a velocidade! Nossa! Embalou, mano! Ó a nossa base onde que tá! Nossa! Olha isso! Percorremos o mapa quase todo em alguns... Segundos, digamos assim! Nossa! Se tivesse alguma criatura embaixo aqui... Ia receber o maior dano de suas lives! Vamos lá, Grifin! A gente tem que explorar! Esse lugar aqui já nos é familiar, né, mano? Pegamos um ovo de dragon aqui... Mas ainda não exploramos tudo! Não sei se tem cavernas... Cavernas aqui devem nos reservar algo... Interessante, digamos assim... Mas até agora nada! Grifin! Olha só! Level... Snopiter... Opa! Nossa, mano! Onde o bicho já tá? Deixa eu ver o dano dele logo... Ah, 270, mano! Não dá, né, velho? 270 dá não, mano! Mas a gente derruba do mesmo jeito! Vem, Grifin! Ó, um hit meu, mano! Um hit! Nossa! Fraquinho, mano! Dá bem que a gente nem perdeu o tempo! A gente não tem pítero, né? Ah, não aguentou nem um hit também? Aí não dá não, mano! As criaturas que a gente for domesticado... Tem que passar pelo menos no teste do um hit! Senão o negócio fica paia pra nós! Dano de combate... Eita, nós que o dano aqui tá subindo o negócio, hein? Vambora! Unha! E esse... Ice... Arca Opterix! Ué, aguentou um hit, mano! Eita! Mano, meu bicho tá congelado! Deita, deita! Escugela, Grifin! Mano! Toma aqui, ó! Esse eu não podia tentar domesticar, não, mano! O bicho não deu nem chances! Vai! Caraca, fião! Opa! Tem o bicho pegando fogo ali! Opa! Tem uns denos aqui! Pela cauda! É! Eita! Level 1078! Caraca! Mil, quatro... Nossa, mano! Dois denos poderosos! Porém, tem um bicho aqui, ó! Deixa eu ver que bicho é aquele ali, mano! Eu e... Cara! Tentar derrubar esses denos, véi! O que se eles correrem pra cima daquele bicho lá, mano? E falecer? Vamos tentar, né? Aparentemente, são fortes, então... Não deve ser muito difícil eles resistirem a isso, não! Ué, mano! Cadê os bichos? Bora, denoníaco! Meu Deus! 43 mil de dano! Caraca, fião! Forte demais! Ah, eu quero no meu arsenal, mano! Uns denos desse eu quero! Caraca, fião! Mano, esse grifo tá meio brabo pra domar os bichos, mas... Caiu! Caiu! Caiu um, mano! Caiu um! Caraca, mano! Ele tá enroscado aqui! Será a oportunidade perfeita! Isso! Oxi, mano! O tiro não vai, ó! Não pega, uai! Caraca, 40 mil de vida é muita coisa, véi! Calma! Se pegar no meu humano, já era, fio! Ali é uma situação delicada, ó! Tá correndo! Tá correndo! Caiu! Já era! Porém, com aquele bicho ali não vai dar certo, não! Deixa eu atrair ele bem pra longe! Vem, bicho nojento! Ih! Errou! Vem cá, vem! Parece que o bicho sabe que eu tô do meio esticando outras criaturas aqui, véi! Não é possível, não! Vambora! Deixa eu acabar com esse bicho aqui, que eu não sei qual é o dano que ele dá! Eu que não vou me arriscar, mano! Ah, era! Uh! Já foi, fio! Haha! Vambora! Vamo ver qual é a desses danos aqui! Mano, level mil e poucos danos! Esse dano é absurdo! Será que eles comem essa carne aqui? Elemental, eternal... Galera, eles comem isso, não! Vamo ver... Griffin, tu tem o que aqui, Griffin? Pra nós! Prime! Prime! Nem forção dá com o meu bicho que é! Ih, rapaz, acho que eu vou ralar um pouquinho, hein! Ah, ele não quer isso, não, mano! Será que ele come esse negócio que eu achei? Não, nem pra ele serve! Oxê! Encheu, ó! Tem 18, né? Deixa eu ver se ele não vai comer automático, mano! Acho que não! Baixei a fume dele aqui... Cara! Vamo ver se a carne desse bicho serve pra alguma coisa! Vem, Raptossi! Vem! Sou! Ficar de olho, né, mano? Em tudo e em todos! Cadê... Ué! Ficou no grifo! DNA! Esquema de base! Mano, eu vou forçar esse bicho comer uma fileira de carne, velho! De uma vez só! Tira essas rações daqui, porque não vai adiantar! É, não serviu, não! Carne de alfa! Ó! Opa! Agora deu certo, mano! Ótimo! Isso! Eu só forcei ele comer! Fiquei forçando, forçando, até que foi... Certo! Tirar esse daqui... Boa, mano! Deu certo com um! Caraca! Quase um milhão de saúde! Como assim? Top demais! Calma, pera aqui! Mano, eu vou forçar esse aqui comer também! Diferente, né? Tipo, tá ali, põe a comida pra domesticar, só que... Vamos botar comida, fio! Tirar essa ração! Bota essa parada de codenço pra ele também, ó! Ver se essa aqui serve... Vamos colocando aqui! Ó, vamos remover a comida dele... Pra ver se vai dar certo! Não sei se tem que estar zerado... Aí, ó! Agora tá tirando tudo! Beleza, zerou! Força ele a comer... Mais um pedacinho de carne! Mecagrifim! Mais um não, mano! Mais um bocado! Puxa, tinha carne aqui? Foi! Ah, ah, ah! Boa! Certo! A gente foi dando comida... E domamos! Uhul! Tomamos, piote! Dois, Deino! Caraca! Esse aqui ficou level dois mil! Hum... Hum... Mano... Eu tenho que arrumar uma cela pra esse bicho urgente, véi! Quero ver o dano que esse bicho dá! Tu não, Grifim! Vem! Vem cá, Nikos! Nikos! Olha só! Um deles deu vinte mil! Cara! Trinta mil de dano! Caraca! Isso com certeza depende muito da criatura, né, mano? Aí, ó! Em outra eles dão quinze mil! Cara! Deu boom demais! Domesticamos criaturas extremamente poderosas! Ué, mano! O bicho tá aqui, sério? Tá tentando atacar nós! Ha, ha, ha! Ah, mano! Aí tu tá mexendo com coisa errada! O negócio deu bom demais! Eita! Tem um giga ali! Deixa eu colocar logo esses bichos na Criopode! Pra gente dar o fora daqui! Vem, Nikos! Vambora! Criopode, garotos! Lar, doce, lar! Cheguemos, fiote! Vamos liberar logo essas criaturas aqui! Porque o negócio deu bom demais! Ha, ha, ha! Um casal de deno poderoso! Cadê? Vai embora! Aê! Não pegou Criodoença, não! Ainda bem, mano! Uh! Ainda tem vinte e três levels! Trinta e um levels! Nossa! Aí sim, fio! Aí sim! Eu vou fazer uma cela! Vou testar as forças! E dependendo do que der! A gente upa aí os atributos que eles forem mais vulneráveis! Se tiver pouco dano, a gente upa dano! Se tiver com a saúde mais ou menos, a gente upa saúde! Certo? Então é isso! Estamos indo muito bem! Tomamos aqui um casal dez! E... O que vocês acham da ideia de tentar reproduzi-los, hein? Não deixe de deixar sua opinião, ok? Beijão e um abraço a todos vocês! Até os próximos vídeos e tchau! He, hei!